Olá, torcedor, olá, torcedora que acompanha o Esportices Blogcast. Bom, torcedor, passado um pouquinho do vexame que o Esporte deu no domingo diante da Chapecoense, um pouquinho mais calmo agora, com um pouco mais de tranquilidade. Nessa segunda-feira, o diretor de futebol do clube, Rafael Campos, deu uma entrevista para a Rádio Jornal, no programa Fórum Esportivo, brilhantemente apresentado pelo repórter João Víctor Amorim, bom repórter daqui, e ele falou vários pontos que me chamaram muita atenção, e eu queria compartilhar com vocês, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu queria bebater alguns pontos dessa entrevista com você. Antes, então, já pedindo para que você entre nas redes sociais do Esportices Blogcast, siga o nosso canal aqui no YouTube, e ajude a fazer o nosso trabalho crescer aí, porque a gente, você sabe que o Esportices Blogcast é um canal apartidário, um canal que defende o torcedor e a torcedora do Esporte Blogs, apenas isso, aqui a gente não tem rabo preso com situação, com oposição, com nada disso. Então, se você quer um canal isento e que não tem fake news, que é que a gente não trabalha com fake news, siga o Esportices Blogcast, tem uma chance para a gente, tá bom? Mas vamos lá. Vamos mostrar aqui alguns trechos aqui da entrevista do Rafael, para que você assista aqui comigo, tá bom? Eu vou colocar, então, esses trechos para você tirar as suas conclusões e eu vou reagindo aqui às respostas do Rafael. Primeiro, ele começou a entrevista, foi uma entrevista de quase uma hora, para o João Vitor Amorim, quem quiser encontrar, está lá no YouTube, da Rádio Jornal. Primeiro, o Rafael começou, falou vários assuntos, vários assuntos, né? Nas grandes redes, o Rafael fala, fala muito, para as grandes corporações aí de mídia daqueles, sabe? Nos canais de mídia alternativa do Esporte, nem ele, nem os outros diretores aparecem, o que é uma pena, o que é uma pena, porque a gente gostaria de bater um papo com o Rafael aqui. Inclusive, é que eu estou convidando, e no final eu vou reiterar, eu estou convidando os membros do Comitê Gestor do Esporte do Recife, se não quiserem vir agora, pode ser depois da Série B, não tem problema, para a gente debater como foi o ano do Esporte, como foi o ano desse Comitê Gestor, o que foi a grande novidade do presidente Yuri Romão em termos administrativos para essa temporada. Eu tenho minhas opiniões sobre esse Comitê, vocês devem já saber quais são, outras pessoas têm outras opiniões, fica tranquilo aí para quem quiser falar. Mas vamos lá. Vamos começar então a analisar a entrevista do Rafael, tá? Primeiro ponto, aliás, quero agradecer já aqui, eu vou tomar emprestado os cortes que o membro lá do Twitter, o Caio, que segue o Esporte do Recife, fez para a gente. Obrigado aí, Caio, pela sua colaboração aí com os cortes. Ele não mandou para a gente, ele postou no perfil dele, mas a gente tomou a liberdade aqui de colocar esses cortes aqui e vai dar os créditos ao Caio, evidentemente. Valeu, Caio, um abraço. Um abraço para você. Vamos lá. Primeiro, o nosso querido diretor Rafael Campos resolveu mostrar ao seu lado o Jovem Místico. O Jovem Místico é aquele que acredita em cargas de energia negativa, áurea, horóscopo e tudo mais. Eu não acho que ele acredita em horóscopo, mas pelo menos ele mostrou que é um pouco Jovem Místico. Vamos ver o porquê, tá? Vamos colocar aí. Veja, ninguém disparou nessa Série B. O Santos, se não ganhar hoje, eu acho que o jogo é hoje, a gente está a 5 pontos do líder. Essa é uma diferença, faltam duas rodadas, ou seja, 6 pontos a disputar. Então tem duas formas de você enxergar o campeonato. O copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu acho que nós criamos uma gordura, que éramos para chegarmos agora, muito mais confortáveis. Mas isso é futebol. Cada jogo com a sua história. Nós fomos para um jogo muito confiante contra o Operário. Fizemos um gol de partida, a gente teve uma expulsão e aconteceu, aconteceu. Nós fomos ontem muito convictos na vitória, nós criamos o suficiente para vencer, nós não vencemos. Mas nós vamos vencer o próximo jogo, vamos vencer dentro do Santos. Pelo menos é assim, o meu desejo é assim, que eu tenho mentalizado, porque não adianta eu estar igual alguns outros milhões de pessoas mentalizando negativamente. Se a gente está aqui dentro para esse negócio, nós vamos nos abraçar até o fim, blindar o trabalho, blindar o elenco, para tentar chegar na reta final, comemorando juntos aí. E se Deus quiser, vamos nos abraçar todos juntos, porque eu acho que era muito importante para o esporte subir para a primeira divisão, para a imprensa pernambucana, para o nosso torcedor que está sofrido, para o nosso presidente também, que tem feito uma gestão nos últimos três anos de muitas entregas administrativas, muitas entregas administrativas. O esporte é um clube em outro patamar para um clube de uma realidade de Série B, em termos administrativos, e a gente merece coroar essa gestão. Bom, você tem o direito, evidentemente, de acreditar no que você quiser, mas você não tem que dedicar o acesso para o presidente Yuri Romão, não. Se alguém merece esse acesso, é o único que exclusivamente é o torcedor, é o torcedor que merece esse acesso. E assim, pensamento negativo, pensamento positivo, não bota a bola na rede não, meu amigo. Porque bota a bola na rede é competência, é qualidade. Coisa que o esporte ontem, diante da Chape, não mostrou. Não mostrou competência, não mostrou qualidade. Então, apelar para o lado místico, nessa hora, da carga negativa de emergência. Carga negativa de emergência de quem, meu amigo? Você acha que ontem tinha carga negativa de emergência na Ilha do Retiro? 26 mil pessoas ontem loucas para apoiar, empurrando. Viu a festa que foi o gol do Juliano Fernandes? Carga negativa de quê, cara? Próximo tópico da entrevista do Rafael Campos, o Rafael disse que tem pessoas que estão plantando notícias falsas para desestabilizar o ambiente do esporte. Eu gostaria muito de saber quem são essas pessoas. Você maldice. Você maldice, né? Na entrevista. Por quê? Se você sabe quem é. Você está falando, ah, tem pessoas, a gente sabe de onde vem, sabe de onde vem, diz o nome, pô. Diz o nome. Coloque aí para a torcida quem são esses falsos rubro-negros, porque quem faz isso é falso rubro-negro, que está espalhando essas notícias falsas aí, tá? Se tem, você poderia ter jogado agora e ter exposto aí. Mas você não quis. Paciência. Vamos ouvir aí o que disse o Rafael Campos. Quem está hoje fazendo oposição, que está usando aí, inclusive, até a imprensa para plantar notícia, que se candidate, que sai eleito, que toque a vida. Quem está usando a imprensa? E quem da imprensa está sendo usado? Se eu soubesse te dizer, João, quem está... É porque você afirmou que a imprensa estava sendo usada. Hoje, por exemplo, hoje na CBN eu fiquei bastante chateado, né? Eu não estou dizendo que é o jornalista, mas ele está propagando notícia falsa, com base em alguma fonte que está tentando claramente plantar alguma coisa dentro do ambiente do esporte. Ok, meu amigo. Você disse o quê? Você disse que tem gente plantando notícias. e depois o João pergunta a você quem é que está plantando, quem é que está usando a imprensa? Ah, não sei dizer. Ah, se eu soubesse. Você sabe quem é, meu amigo. Você sabe. O problema é que você não quer dizer. Ou então você não sabe de nada. Ou então você está dizendo isso só para criar ali, para se proteger. Por que você não explanou? Por que você não disse está vindo de fulano, beltrano e cicrano? Já que você é um dirigente que prega tanto pela transparência. Você falou isso na entrevista hoje. Vocês têm sido transparentes e tal. Vocês só não veem na mídia alternativa, né? Mas fazer o quê? Mas vamos lá. Vamos continuar vendo. Eu ainda fiz uma nota em resposta. Eles divulgaram o meu áudio no programa hoje. E ainda assim, ele manteve uma posição e trouxe mais uma notícia falsa por cima. Então assim, o que... Vamos lembrar que o jornalista que está falando aí é o César Rossati da rádio CBN, né? Na CBN. Foi o jornalista que alegra que soltou essa fake news aí. Cabe agora o seu César Rossati dizer quem está mentindo, né? O que estão querendo com isso? Para mim é muito claro. É um ano atípico para o esporte, que é um ano eleitoral também. E a gente sabe como a política do esporte é. É como diria João Cabral de Melo Neto. O esporte é mais... A evolução política do esporte é pior do que ser governador do estado de Pernambuco. Então assim, é uma sanha para torcer para que algo aconteça. Enfim, eu não sei dizer. Mas é o que eu tento também trazer. Vamos blindar as nossas mentes para que a gente possa realmente executar o trabalho. Falta pouco. E aí, João, daqui a 20 dias, quem tem direito, quem deseja, se candidata, se elege, toque um clube melhor do que a gente está fazendo. Se assim for, o desejo do torcedor, o sócio que votar. E toque a vida, toque o barco. Rafael, você só esqueceu de dizer uma coisinha, meu amigo. Você é... Dizem que você é candidato, né? Dizem que você é o candidato da situação, né? Corre a boca pequena que você é o candidato. Assim, você está certo quando você fala da questão de não é hora de abrir palanque. Concordo. não é hora de subir palanque agora, não. Tá? Mas se você sabe de onde está vindo, quem está plantando isso, você poderia ter hoje dito é fulano, beltrano e citrano. Porque quem faz isso que você está dizendo aí, quem realmente está acontecendo, é um falso rubro negro. Falso rubro negro. Tá? Porque esse tipo de gente só quer ver o clube na carniça que é para poder ficar em cima, tá? E voltar a ser situação, né? Porque é assim, no esporte é assim mesmo. Quem é situação, né? Quem é oposição, é doido para virar situação. Aí, quando vira situação, quem era o que estava... Aí vira oposição, aí quer voltar para lá. E fica essa guerrinha de vaidades e quem se ferra é o esporte público do Recife. Próximo assunto. Rafael Campos falou sobre saúde mental. Um assunto importante. E aí, eu concordo com ele. Vê que eu não estou só metendo o palmeiro. Nesse ponto, eu tenho uma certa razão. Veja aí. O que a gente, como torcedor do esporte, quer é levar o esporte para a primeira divisão. Esse é um desejo meu pessoal, como torcedor, que é um torcedor apaixonado, assim, que sabe a pressão que está sofrendo. Eu já disse isso outras vezes. A gente, muitas vezes, fala de saúde mental de atleta, mas a gente nunca fala de saúde mental de diretor de futebol. Nesse ambiente hostil que é hoje terra de ninguém, que é rede de internet. Ninguém quer saber se você tem família, se você tem filhos, se você está dormindo bem, se você está conseguindo trabalhar. Mas assim, a gente assume isso e essa posição porque a gente quer ajudar o clube e não é favor o que a gente está fazendo. A gente está aqui para assumir a responsabilidade e vamos juntos até o fim. Rafael, só uma coisa. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você assumir a direção de futebol do esporte junto com seus dois colegas lá, o João Marcelo e o Guilherme Falcão. Tá? Fique claro isso. Se você aceitou o convite, você sabia muito bem o que ia acontecer aqui. A gente sabe que quem assume um cargo desse não tem vida. Por isso que eu jamais quero assumir alguma coisa no esporte do clube do Recife. Eu prezo pela minha saúde mental. E eu acho que você deveria também falar da saúde mental do torcedor também. Você acha que o torcedor está feliz de ver o esporte três anos na Série B? Você acha? Né? Ah, saúde mental do jogador, beleza. É um assunto importantíssimo. Concordo. Saúde mental de diretor também, concordo. Mas e a saúde mental do torcedor? Quem se preocupa? Se o presidente está preocupado, não sei. Sinceramente, eu não sei. Ele não aparece, ele não fala, né? Quando ele aparece em rede social para fazer piadinha, né? E você sabe bem o que foi, você sabe bem essa história. Porque eu, eu fico, aliás, feliz, porque eu estou vendo que o pessoal do comitê gestor acompanha as redes sociais. Eles acompanham as redes sociais. Vamos lá, vamos ao próximo assunto, né? Vamos lá para o próximo assunto. ele falou sobre a questão se o esporte, foi uma pergunta que foi feita pelo outro repórter, o Raul, não sei o que eu me amo, sobre se o esporte está pronto para um caso de um não acesso para a Série A em 2025. E eu te pergunto, se o esporte continuar na Série B, como um clube, o esporte está preparado para disputar mais um ano de Série B? Isso estava no planejamento de vocês, caso venha acontecer no fim do ano? Raul, a gente planejou para subir, mas obviamente que o cenário é um cenário que se acontecer, que eu tenho convicção, repito, que nós vamos chegar até a última rodada brigando pelo acesso. A gente não pode transformar, o esporte ele é eterno. Eu vou passar, o Yuri vai passar, o esporte é para sempre, o esporte é o amor da vida de muita gente. Então assim, uma Série B bem planejada, dentro de uma estruturação orçamentária que nós fizemos, administrativa, a gente vai estar sempre, veja, nós estamos há três anos em situações distintas no primeiro ano com muita dificuldade financeira, foi um trabalho de restauração do time, a gente não tinha nem time para botar em campo, a gente teve que montar tudo do zero, uma perda enorme de credibilidade do esporte no mercado, para contratar não era fácil, e a tranca se barranca que nós chegamos na final do Copa do Nordeste e nós brigamos até o final para o acesso, quase subimos, se não fosse aquele jogo do Vasco dentro de casa. Ano passado, por um ponto, nós não subimos, chegamos novamente numa final do Copa do Nordeste. Esse ano, nós vamos brigar até a última rodada de novo pelo acesso. Isso é o peso da camisa do esporte, que independente da situação como ele estava, ainda assim, a gente briga até o fim. E o esporte, eu vou passar, eu vou morrer, meu filho vai ficar aí, vai torcer para o esporte, meus netos vão torcer para o esporte, e essa paixão é eterna e o clube é eterno. Essa pergunta, se o esporte não subir, o que vai acontecer, se vai estar preparado, logicamente, se você faz uma reforma administrativa no clube como a gente fez, se a gente prepara o clube, reestrutura a dívida, prepara o clube para o futuro, seja o futuro, ele qual for, nós vamos estar muito mais bem preparados do que nós quando pegamos o clube. O esporte hoje é um clube com a dívida estruturada, o esporte é um clube hoje com o seu patrimônio redondo, redondo, com um projeto em curso de um retrofit, que a gente já está através do presidente e com outras pessoas ligadas à gestão, captando investidores, o esporte é um clube que reformou seu estatuto, então assim, nós estamos deixando bases sólidas para um esporte mais sustentável. Agora, tem uma coisa que a gente não controla, por mais que o torcedor pense que a gente controla, que é o futebol, cara. E aí eu não queria que isso virasse um corte, João, porque vão distorcer isso aí. A gente não controla o resultado, a gente controla as nossas ações para estar mais próximo do êxito. Se a bola vai entrar ou não, aí isso é o futebol e a gente tem que estar preparado também como clube, aí não estou falando que é esse ano, como clube para qualquer que seja o cenário. Isso para mim, torcedor, já soa como aquele discurso pronto, que vai ser usado caso o esporte não consiga subir. Nós temos um clube preparado, estruturado, vamos à próxima gestão que assumir o clube, vai encontrar um esporte pronto para subir em 2025. Esse é o discurso institucional, como é que a gente sabe. Eu não duvido que o esporte hoje é um clube melhor do que o que eles pegaram aí em 2022, não acontece isso não. mas o esporte não será um clube melhor se ele não subir em 2024. Ele será um clube muito melhor se ele subir para a Sérieure em 2024. E isso deveria ser algo que não se negociasse. É claro que você não controla se a bola não vai entrar ou não vai entrar, mas quando você monta um elenco, você monta exatamente pensando para a bola entrar. E esse elenco, para atingir esses objetivos, ele não pode pilar cunas. E o elenco o esporte tem. E o seu Rafael Campos se recusa a dizer com a questão se faltou algo de contratações. Ele não quis falar. Ele deu uma entrevista antes para o Globo Esporte.com e ele não quis comentar sobre esse assunto, se o elenco foi mal formatado. Ele disse que ah, daqui a quando terminar o campeonato, a gente vai avaliar. Eu acho que não precisa avaliar, ele é Rafael. Se você olha, por exemplo, para o ataque do esporte hoje, quem é o centroavante que a gente tem à disposição para escalar? Não tem. Os volantes do esporte hoje, cara, a gente está tendo que jogar. A gente tem aí, olha as opções que tem aí se um deve se machucar. É o Fabinho com 37 anos, é o Menino Babaz, o Pedro Martins, que ainda não está pronto para jogar. O esporte, a gente pediu o ano inteiro um primeiro volante, vocês não contrataram, vieram contratar depois aí o Rulian, que é bom jogador, mas que não teve chance para jogar, até agora. Por que não teve antes? Isso deveria ser também questionado ao seu Pepa. Eu digo a você, o esporte pode ser um clube melhor do que era em 2022, mas ele vai ser muito melhor se ele subir para a primeira divisão em 2025. Vamos lá, o Rafael falou sobre também a questão se o esporte, se o presidente Yuri Romão, hoje ele esteve no, dizem, correu uma notícia que ele teria ido dar uma dura no elenco, lá não sei o que, vocês imaginam o Yuri Romão dando dura em alguém e ainda por cima no elenco do esporte? Pois é, correu essa notícia aí. E o Rafael Campos respondeu dessa maneira. Rafael, hoje, ainda só para fechar esse assunto de cobranças ao elenco, hoje circulou na internet postagens de páginas até ligadas não ao clube, mas à torcida que o presidente Yuri Romão esteve no CT hoje para cobrar os atletas. Isso aconteceu ou não? João, de novo, eu falei, é um ano complexo, um ano de política no esporte, então assim, eu peço que o torcedor tenha muito cuidado também com as fontes, porque, por exemplo, essa informação hoje que circulou de um perfil que é bem relevante junto ao torcedor, trazendo a informação O perfil que ele está falando é o bastidores do esporte, tá? Não é a esportice, é o bastidores do esporte que soltou essa aí, se eles tiveram essa notícia de quem, eu não sei, mas eles soltaram essa aí. O esportice, vocês sabem bem que não trabalha com esse negócio de ouvir falar, ouvir dizer, mas tem perfis que fazem isso. falsa também, hoje não teve nada do que foi dito ali, que estourou no vestiário, que isso e aquilo. Assim, são informações que estão sendo plantadas, a gente sabe o porquê, tem um viés político, e infelizmente, essa política do esporte acaba atrapalhando demais o trabalho dentro de campo. O que eu posso dizer é que a mentira não aconteceu e que é muito importante a gente tomar cuidado com as fontes. Inclusive, eu me admiro muito que às vezes jornalistas, ou os que se dizem jornalistas, utilizam esses perfis como fontes de informação. Quando, na verdade, a gente sempre deixou o canal aberto com a diretoria para que qualquer coisa desse tipo fosse nos perguntado e com toda a transparência do mundo, a gente sempre trouxe a informação verdadeira, trouxe a informação para vocês e aqui não tem nenhuma ah, é porque quer blindar o elenco, é porque quer blindar isso, quer blindar aquilo, não é isso. Tudo que a gente pode dizer, a gente diz e nesse caso é mentira deslavada mesmo. Essa aí já foi mais uma plantada hoje depois dessa outra da premiação, que fomos cobrados por premiação. Isso não procede. Bom, ele diz aí que é tudo mentira, que a notícia que foi divulgada na internet por esse perfil não procede. Só uma coisa, viu, Rafael? As pessoas que se dizem jornalistas ou que se dizem jornalistas, quem? Seria bom saber, né? Você diz que de novo, você volta a dizer notícias plantadas com viés político e depois lá atrás você disse que não sabe de onde está vindo isso. Você sabe, olha a prova aí que você sabe. Você não quer dar nome aos bois, meu camarada. Você não quer dar nome aos bois. É um direito seu, você faz o que você quiser com a sua informação. Mas eu acho que você perdeu uma bela chance de ter revelado aí o que você deveria ter feito, o que aconteceu, tá? Vamos agora para o próximo tópico que tem mais dois. O primeiro é a questão de Felipe. Ele falou sobre as críticas da torcida ao Camisa 94. O torcedor não está aguentando mais o Felipe e eu espero não estar sendo desrespeitoso com o profissional. João, você não está sendo desrespeitoso não. A torcida não aguenta mais Felipe. Eu não aguento e a grande maioria da torcida da Bruna Liga não aguenta o Felipe. Nada contra a pessoa do Felipe, mas o jogador Felipe muita coisa contra. Eu apenas estou tentando ser o mais claro possível na forma de fazer a pergunta mas o fato é que ele não está mais aguentando porque eu vou tomar um exemplo do que aconteceu antes do jogo porque existe a crítica ao atleta durante o jogo isso é absolutamente normal depois do jogo principalmente mas o Felipe foi vaiado como poucas vezes eu vi antes na Ilha do Retiro antes do jogo quando saiu o nome no telão na hora que o clube divulgou a escalação. O que o clube faz agora? O que é que o clube faz? O que é que vocês estão fazendo em relação ao Felipe e em relação ao torcedor também? Como ouvir o torcedor? Como manter convicção numa situação dessa? João, vamos lá. Primeiro o Felipe é um profissional do clube ele está aí e à medida que ele está aí ele é um profissional mesmo acho que para a Pepa foi perguntado isso algumas vezes ontem e ele respondeu ele não só faz parte do elenco como ele é importante para o elenco na ótica da comissão técnica e eu quero crer também João que veja isso tudo é um conjunto de fatores de tudo que eu tenho dito até aqui o torcedor ele está chateado ele está magoado e é natural que ele personalize em alguns atletas em algum momento da temporada foram outros atletas que não o Felipe e aí o jogador faz dois, três jogos bons eles esquecem procuram outro e vão procurando outro eu quero crer vamos fazer a lista Pablo Diego Vini Faria Luciano Alisson Cassiano agora Felipe cinco jogadores e outros aí que a gente pode pegar Castan seis Filipinho deixa eu ver quem mais Fabinho cara tem alguma coisa errada né Rafael é muito jogador é muito jogador criticado ou você acha que é normal você ter mais de sete jogadores bastante criticados dentro de um elenco que isso não pode ser uma maioria absoluta porque veja você entrar em campo com isso na cabeça o elenco ele abraça também o companheiro e dá a mão quando o elenco é um a gente viu isso lá no grupo Wagner a gente viu isso do grupo Wagner 2023 todo mundo dá a mão então isso repercute dentro do vestiário de uma forma coletiva então assim eu não estou aqui para dizer como é que se deve torcer eu acho que o torcedor deve torcer do jeito que ele quiser ele vai a campo ele paga para isso ele é a razão de existir do clube agora temos que ver até que ponto fazer esse tipo de situação ajuda o clube dentro de campo da parte da diretoria João ele é um atleta do esporte ele está contratado ele está no elenco se a gente passar a se pautar como dirigente de futebol porque João está sendo xingado e a diretoria intervir nisso para mexer nesse ambiente e tirar ou tomar qualquer tipo de decisão que deveria caber à comissão técnica aí eu perco não é um não eu perco os 40 do elenco então na hora que eu contrato eu tenho que entender que eu sou responsável por aquele atleta e ele é nosso jogador até o fim do contrato e não cabe a mim intervir junto à comissão técnica para escalar A, B ou C nessa parte eu também concordo não é diretor que tem que intervir em decisão do treinador mas a gente pode questionar o porquê que esse atleta está tanto tempo no elenco a gente pode questionar se Felipe o custo-benefício de Felipe é bom é um atleta ah, ele é um atleta profissional mas o retorno que ele dá dentro de campo é satisfatório é isso que a gente está questionando cara a gente não está o torcedor não está falando mal da pessoa Felipe eu nem conheço a gente nem conhece quem é a pessoa Felipe ele pode ser um grande cara pode ser uma excelente cara de grupo agora como jogador ele tem deixado a desejar meu amigo as críticas são em cima disso e ninguém está pedindo para o diretor ir lá e tirar não agora o que não dá para a gente aceitar é chegar em uma reta final e ter um cara que está em péssima fase como ele como titular absoluto do clube é isso é isso acho que não tem aqui muito muito um adendo que se faça em relação a Felipe não é nada contra a pessoa não é nada contra a pessoa é contra o desempenho dele em campo por fim para terminar o Rafael falou sobre o tentou passar uma mensagem otimista para a torcida do esporte que eu espero de coração de coração que ele esteja certo você acha que seria mais fácil ou talvez menos difícil seja um termo melhor empregado a essa altura do campeonato na situação que o esporte está vivendo lidar com a pressão se não fossem os últimos dois anos o quão isso seria diferente na tua visão excelente pergunta Rodney eu não tenho dúvida nenhuma eu diria o seguinte a pressão que nós entramos no último jogo ela foi sobrenatural que se fosse talvez um primeiro ano do esporte brigando pelo acesso na verdade a gente estaria com a certeza absoluta do acesso já a partir de agora com aquela entre aspas soberba boa do torcedor do esporte aquela coisa que o esporte vai subir esse seria o clima os últimos dois anos trouxeram para esse ano para esse elenco uma pressão que não deveria caber a eles e mesmo que a gente trabalhe no dia a dia para tentar tirar isso isso chega através de vários outros canais digamos assim então a diretoria tentou e tem continuado dessa forma cobrando quando tem que cobrar chegando junto antes de chegar o jogador é empregado do clube sabe das responsabilidades dele também nós fomos duros em vários momentos eles também se cobraram agora sempre com muito respeito e sempre tentando blindar esse ambiente externo e desfavorável trazendo esse peso dos últimos anos eu até trouxe um exemplo no CT acho que foi hoje ou foi ontem eu falando antes do jogo até se fosse o esporte agora na situação do Ceará a gente estaria como torcedor do esporte animadíssimo porque nós vamos subir se fosse o contrário agora depois de três anos e o esporte dessa posição do Ceará a gente já teria dito que não dá mais essa é a situação nós estamos no G4 gente o Ceará tem que fazer um campeonato perfeito também até o final e o resto todo mundo tem muito mal e nós temos convicção que nós temos time pra ir lá pra Campinas ganhar da Ponto Preto nós temos time também pra voltar e ganhar do Santos aqui só depende da gente ganhar esses dois jogos isso é o que pode estar ou não no nosso controle o que os outros vão fazer aí vai ser mérito ou demérito de cada um o campeonato não acabou o campeonato não acabou o campeonato não acabou de fato não acabou tem duas rodadas ainda mas se você estava no domingo no meio do retiro você viu que a torcida saiu com esse sentimento de que o campeonato tinha acabado não por sua culpa mas pelo que se viu o filme do ano de ontem foi muito parecido com aquele jogo do Atlético Goianiense no ano passado você deve lembrar bem era uma situação até muito parecida foi empate aquele jogo só que foi um a um esse foi um a um o outro foi zero a zero o torcedor tem a razão de estar pessimista apesar da tabela nos mostrar chances ainda o problema é que a gente olha a tabela do Ceará o Ceará vai ter o último jogo com o Guarani que já está dizendo que vai dispensar um monte de jogador você acha que se o esporte chegar na última rodada precisando de um tropeço do Ceará ele vai acontecer eu não quero aqui ser jovem místico aqui pra ficar dizendo não vamos jogar energias positivas que vai acontecer pode acontecer porque é futebol não por causa de energia negativa positiva mas porque é futebol um jogo de 90 minutos mas eu tenho a certeza que vai acontecer você me desculpa cara mas eu não eu não vou eu não vou aqui enganar os seguidores dos esportistas aqui com isso não e volta a reiterar Rafael volta a reiterar você e os outros membros do comitê gestor estão convidados pra vir aqui no esportício pra gente conversar vocês vão na rádio jornal globo esporte ele é 45 vocês dão entrevista pra essa galera conversa com a gente aqui a gente propôs aqui uma live o esportistas o resenha esportana o voz da bancada perfis altamente gabaritados pra gente debater o esporte o que é que deu certo o que é que deu errado esse ano não precisa ser agora não pode ser depois da série B com acesso na mão espero ou sem o acesso vamos ter uma conversa de bom nível e alto nível eu tenho certeza que a gente pode conversar essas críticas que eu faço aqui são opiniões pessoais minhas mas garanto que em uma live a gente vai debater o esporte clube do Recife e se você vai ser candidato ou não você pode também já aproveitar e dizer olha eu sou candidato eu sou candidato você pode dizer isso depois do dia 24 o processo eleitoral começa depois disso e o esporte vai cobrir essa eleição sem problema nenhum independente do resultado então é isso Rafael a gente quer aqui fazer um convite pra gente bater um papo e discutir e debater a minha paixão a sua paixão a paixão da sua família e de todos nós que é o esporte clube do Recife tá bom esse então foi o react da entrevista do diretor de futebol Rafael Campos na Rádio Jornal nesta segunda-feira e a gente vai ficando por aqui tá bom torcedor desculpa o vídeo ter ficado muito longo muito longo mas acho que vale a pena a gente analisar esse vídeo e pontuar essas declarações aí do comitê de estudo do esporte clube do Recife um abraço a todos pelo esporte tudo e siga as redes sociais do esporte clube do Recife um abraço do o o o o ooo o o o o o o do o 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 пред-o o